Música Maioria Estrada Cira, Nebel, Liga, Posto Administrativo Maubara, Likisaba, Suku Cira, Condição Ladiaca. Administrador Posto Administrativo Maubara, Municipio Likisaba, Domingos, Alves, Coreia, Teten, Estrada Rural, Sira e Posto Administrativo Maubara, Maioria, Condição Ladiaca, Onde dificulta a comunidade atual movimento, Bamae, Lio-Liu, Atolore, Produto Local, Baposto, No Município. Administrador Posto Administrativo Maubara, Neatutan, Problema Estrada Ne, Neapresenta-Ona, Bautoridade, Município, No Mosco-Governo, No Dadao Ne, Estrada Balon, Consegue-Ona, Reabilitação, Maibé, Barak, Mac, Sidao. No Neatutan, Local, Ne, Russo, Governo, Lio-Liu, Ministério Competente, A Total Atenção, Rodiradia, Roto, Estrada, Rirak, Ne. Maubara, Problema, Situação, Geral, Itavel, Dianata, Normal. Maibé, Ita, Rirak, Ne, Sembe, Problema, Maubara, Lio-Liu, Ma Estrada. Estrada, Problema, Bautor, Comunidade. Estrada, Estrada, Ligava, Suco, Entra, Suco, Mostusto. No, o suco, né? Si, e a suco, né? Maioria, Itavel, Angatassuco, a maioria, a suco, se reforre, né? Maubara, Liça, Batubo, Foro, Batuborro, Gugelour, na maioria. Si, problema, serene, hotu, ami atu, na informação verbal, ei, hoxe, encontro, município, ne, ni, an. E o oitavo governo resolveu ele a bala. Não é que agora possui o programa, possui o independente do lado dele. Não é que agora precisamos de reabilitação na estrada. E a força, não é que há tempo para o problema dele na parte. Mas quando é tempo para o bala, não tem. Além da estrada, a comunidade posto de Armistra Timobara-Moss enfrenta problemas, vemos no eletricidade. Posto de Armistra Timobara-Sucurrito, aldeia Lima Nulo, Ronyetotal, População Hamoto, Carihun, Ruanulresin, Tolo, Atos, Ualuresin. Agustinho da Costa, XMN.